Pare um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Longe de você tá ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Um amor Um amor Um amor Um amor Pare um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Longe de você tá ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Ficar sofrendo não sou louco 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 Legenda Adriana Zanotto